Que bom que você está aqui comigo novamente ou pela primeira vez, seja bem-vindo à sala de aula do Estratagema. E eu já estou feliz demais por você estar aqui, essa é uma aula pós-prova, a gente vai analisar o tema da Alema. Então eu imagino que você esteja aqui para observar e para avaliar se você foi bem ou não na prova e eu espero que sim, que a aula de hoje encha seu coração de esperanças. A propósito, pode deixar aqui nos seus comentários os argumentos, repertórios que você utilizou na sua redação. Eu vou ter o maior prazer de conversar com você a respeito deles. Mas hoje nós vamos falar sobre o tema de redação da Alema e eu vou começar avaliando, por exemplo, o grau de dificuldade dessa proposta. A gente tem basicamente nessa proposta da FGV, dois comandos que são principais ali e todos direcionados a você que vai escrever a sua redação. A tua opinião a respeito do trabalho. E apesar de esse tema proposto pela banca conversar com você que vai escrever esse texto, o direcionamento é qual a sua opinião, o que você pensa a respeito do trabalho, qual a sua opinião a respeito do trabalho em sua vida. Há uma conversa com o interlocutor, confere, você mesmo que vai escrever essa redação. E eu sei que quando a gente tem esse tipo de proposta, vocês normalmente ficam com dúvidas sobre qual direcionamento que será tomado adequadamente, né? Afinal de contas, o que a banca espera do candidato? Veja bem, eu tenho uma resposta bem objetiva para te dar e com fundamentação bibliográfica. Se você disserta, apesar de a banca conversar com você, né? Se você disserta isso em primeira pessoa, de alguma forma, você transforma esse texto dissertativo argumentativo em um artigo de opinião. Qual é basicamente a diferença desses dois gêneros textuais? O texto dissertativo argumentativo mantém um discurso impessoal. E esse é o direcionamento dado pelo seu edital. Então o texto é de caráter impessoal. Se você utiliza primeira pessoa para responder a esse questionamento em forma de tema, aí você passa a ter um texto que é, lógico, que ele é fundamentado em opiniões, como texto dissertativo argumentativo, mas pelo uso de primeira pessoa ele se torna um artigo de opinião. O que não é esperado pela banca, haja vista a exigência do teu edital, tá? E aí, se você está se perguntando, e agora, professora, o que eu vou fazer? Eu vou zerar minha redação? Eu corro esse risco? Olha, normalmente, o candidato não chega a zerar essa redação, porque ele não transformou aquilo em um texto narrativo, em um relato pessoal, não é isso. Ele simplesmente transformou o texto dissertativo em um artigo de opinião. Então, o candidato, ele é bastante apenado, porque ele entrou no terreno, no segmento de um outro gênero textual. Mas, normalmente, é difícil demais o candidato zerar uma redação por causa do uso de primeira pessoa, a não ser que esse uso seja recorrente várias vezes ao longo do texto, e aí você passa a ter um distanciamento muito grande daquilo que a banca propôs para você enquanto discussão. Para a gente tornar essa análise de tema mais concreta, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E essa foi uma redação enviada aqui por uma aluna do curso Estratagema, que fez o concurso da Alema, e compartilhou com a gente sua prova de redação devidamente marcada, grifada. Algum professor se orgulha de ver uma prova de redação devidamente marcada e grifada, com marcações pertinentes. Houve uma análise de texto motivador para você que está acostumado a negligenciar o texto de apoio. Não faça isso, porque do texto de apoio vocês fazem um excelente brainstorm, tá? Então, vamos acompanhar a leitura desse texto motivador aqui. Vamos à leitura da questão discursiva, que diz assim, Veja que antes mesmo de a gente chegar lá embaixo, o próprio filósofo, a própria questão discursiva, o texto de apoio nos dá evidências e que são úteis para que lá embaixo a gente tenha mais facilidade para interpretar essa pergunta. Se o texto é sobre a sua visão acerca do trabalho na sua vida, olha só que interessante esse pedaço do texto motivador. Afinal, para eles o trabalho é um meio e não um fim em si. Então, isso já define o posicionamento a respeito do trabalho em lado A, lado B. É um meio ou é um fim? Confere. E essa dica vem do próprio texto motivador. Você não precisaria fazer muito trabalho aí em relação à sua mente, não. Aí ele prossegue, sim, o filósofo, né? E por isso, são pouco refinados na escolha do trabalho, né? Já que a maioria escolhe o trabalho por um meio e não por um fim. Desde que proporcione uma boa renda. Tudo isso que você pode fazer a respeito de brainstorm, né? Excelente para você fazer essa marcação. Quem escolhe, então, o trabalho por um meio, por um instrumento, qual é o objetivo proporcionar uma boa renda para atingir um objetivo? Se o trabalho é um meio, você garante sua renda para atingir determinado objetivo. Confere. Mas existem seres raros que preferem morrer a trabalhar sem ter prazer no trabalho. São aqueles seletivos difíceis de satisfazer, aos quais não servem uma boa renda se o trabalho mesmo não for a maior de todas as rendas. E é verdade. Vamos colocar a população aí. Normalmente, a gente define o trabalho pela renda que ele vai dar, né? Não necessariamente pelo prazer que envolve aquele ofício e aquela função. Não pelo próprio fim que ele pode ter de te dar, de garantir satisfação social. Existe uma parcela grande da população que tem o olho na renda e não necessariamente no trabalho. A essa rara espécie de homem pertencem os artistas e contemplativos. Não tem como não lembrar de épocas de literaturas, né? Os artistas contemplativos. De todos os gêneros, mas também os ociosos, que passam a vida a caçar, em viagens, em atividades amorosas e aventuras. Todos estes querem o trabalho e a necessidade enquanto estejam associados ao prazer. E até o mais duro e difícil trabalho se tiver de ser. De outro modo, são de uma resoluta indolência. Ainda que ela traga miséria, desonra, perigo para a saúde e vida. Não é o tédio que eles tanto receiam, mas o trabalho sem prazer. Ele está definindo uma raridade de ser humano. Você percebeu que ele ainda está falando dessa parcela da população. Necessitam mesmo de muito tédio para serem bem-sucedidos no seu trabalho. Esse texto trata das relações das pessoas com o trabalho no século XIX. Acho que não é muito diferente hoje em dia, né gente? E você? Qual a sua visão acerca do trabalho e vida? Veja, esse texto trata das relações de pessoas com o trabalho no século XIX. A relação de trabalho está estabelecida, está evidenciada logo aqui em cima. Na primeira linha do texto. Para eles o trabalho é um meio, não um fim. Ou seja, o meio ou o fim, tá? E você? Qual a sua visão acerca do trabalho em vida? Ou como você o encara? A gente tem dois comandos aí, né? Mas esses comandos são repetitivos, eles são muito semelhantes. Não tem diferença entre o primeiro e o segundo. Você precisa evidenciar no texto qual é a sua visão acerca do trabalho. Como você o encara, é nada mais, nada menos do que a tua visão a respeito do trabalho. Aí tem um terceiro comando, que repete o primeiro também, ó. Diga o que você pensa a respeito, tá? Então, qual a sua visão acerca do trabalho? Apesar, pessoal, de o texto definir meio ou fim, né? Como antagônicos, nada impediria você de, numa dissertação, dizer que o trabalho era um meio para se alcançar determinado objetivo e, por outro lado, em contrapartida, também é uma forma de se garantir um prazer, uma satisfação, uma realização pessoal. Entende? Se é a tua visão acerca do trabalho, por que essas duas visões não podem convergir em uma mesma opinião, em uma mesma pessoa? Entende isso? Então, não necessariamente você precisa adotar uma postura. O meu trabalho é um meio ou o meu trabalho é um fim. Entende? E eu imagino que você já esteja acostumado a fazer esse tipo de exercício, mas quando o tema de redação se dirige, por exemplo, a pessoa pedindo a sua opinião a respeito de determinado assunto, não necessariamente você coloca no papel aquilo que você pensa. Se eu pensasse no meu trabalho, eu diria, o trabalho, para mim, é um modo de garantir satisfação pessoal. Ele é o fim também. Ele não é só o meio para que eu adquira ou tenha renda e seja um mecanismo de sustento, eu diria, olha, para mim é prazeroso ser professora. Só que veja bem, quando a gente fala de satisfação pessoal, a gente torna esse texto um pouco mais subjetivo, porque a gente está falando de sensações e de sentimentos. O tema da redação já é abstrato demais. Então, quando a gente pega temas de redação que são assim subjetivos, é óbvio que na hora de passar para o papel, a gente escolhe argumentos que vão tornar essa minha argumentação mais rápida, mais fácil, porque você ganha tempo de prova pegando um caminho que seja a tua zona de conforto, tá? Antes de a gente prosseguir, entenda o seguinte, o tema trabalho, essa palavra-chave, trabalho, por mais que ela seja tão próxima da nossa realidade, da nossa rotina, parece um tema bem fácil e bem tranquilo. Mas isso não é surpresa para quem segue o estratagema, eu sempre parto na mesma tecla e eu digo assim, a FGV, ela não faz propostas de redação que são óbvias. O que seria o óbvio aí? Vamos falar sobre trabalho, vamos falar sobre as mazelas do mercado de trabalho contemporâneo, falar sobre precarização do trabalho, trabalho análogo ao escravidão, discrepâncias, disparidades salariais, diferenças de gêneros, homens, mulheres ou minorias. A FGV nunca pega o caminho mais fácil e mais objetivo, mais pragmáticos. Ela consegue propor um tema de redação que parece concreto, mas ela pede ao candidato, ela exige do candidato uma abordagem mais subjetiva e mais abstrata. Vamos lá, como que eu iniciaria esse texto? Primeiro a questão da interpretação, né? Eu estava falando para vocês a respeito de meio e de fim. Você pode se posicionar em meio ou fim, acho que você falar que o trabalho é um meio de você garantir um determinado objetivo e alcançar um determinado objetivo é uma argumentação mais confortável, porque você torna isso mais concreto, mais pragmático e sai um pouco do nível da subjetividade. Agora, dizer que o trabalho é um meio de você garantir alguma coisa para a sua vida é quase uma máxima na sociedade, confere. Por mais que você pense que o trabalho dignifica o homem, por exemplo, é uma linguagem mais subjetiva, para você, na sua realidade de concurseiro, vamos combinar que é óbvio, é muito óbvio que é um meio para você alcançar determinado status financeiro, determinada segurança financeira. E você não pode se posicionar, por exemplo, isso se você tiver em vista a tua realidade, né? Não daria para se posicionar e falar assim, o trabalho, eu me encaixo nessa população aí raríssima que encara o trabalho como super prazeroso, né? Vamos viver a vida, o trabalho vai ser uma extensão desse meu hedonismo, desse meu bem-estar. Não pode ser assim, porque o próprio afazer, o próprio ofício do concurseiro é se debruçar durante horas e horas e horas até que ele consiga um trabalho que foi penoso pra caramba, né? Então, automaticamente a gente anula esse prazer, viver de modo prazeroso até no trabalho. Então, imagino que esse discurso de que o trabalho é um meio seja um consenso. Partindo desse princípio, a gente tem várias possibilidades de abordagem, de argumentação. Prof, eu disse que o trabalho é um fim para satisfação pessoal. Eu disse, tranquilo, sem problemas. O problema não é o posicionamento. A questão é, o que fica mais fácil pra você em termos de posicionamento, tá? Então, tá tudo ok. Então, a minha tese, nesse tipo de tema aqui, a gente chama de tese modal. Eu já tinha compartilhado isso com vocês anteriormente, né? Qual a sua visão acerca do trabalho? O trabalho é importante de alguma forma, né? Qual a minha visão? Ah, o trabalho é importantíssimo. Eu já tenho uma tese definida aí. O trabalho é importante, o trabalho é imprescindível. E aí, eu preciso estabelecer os meus dois argumentos. Por que eu enxergo essa tese como modal? Qual a minha visão acerca do trabalho? O trabalho é importantíssimo. Agora, eu vou inserir os dois argumentos, né? De que modo esse trabalho se torna importante? De que modo o trabalho representa essa importância na minha vida? É por isso que a gente chama de tese modal, tá? E eu fiz duas teses aqui. O trabalho é imprescindível para o homem, por quanto representa um meio para... Argumento 1, já vamos ver a seguir. E argumento 2, ou tese 2. O trabalho é imprescindível para o homem. Essa primeira parte foi idêntica, perfeito? Por quanto representa um meio garantidor de subsistência ou de satisfação pessoal. Agora, eu encaixei argumentos aí. Vou abrir um parênteses aqui para falar dessa palavra subsistência. Gramaticalmente, durante muitos anos, a pronúncia adequada seria como ser mesmo, né? Subsistência pela raiz e pela própria etimologia da palavra. Mas, atualmente, a gente já encontra no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é o Volpe, a ocorrência e a aceitação da palavra subsistência, com som de Z e como você escuta falar. Mas, subsistência, se você escutar por aí, por questões etimológicas da palavra, está correto também, tá bom? Mas, vamos prosseguir aqui comigo. Eu vou voltar para a tela cheia, inclusive, pronto. Que assim eu fico mais pertinho de você e agora a gente vai conversar sobre o tema e vamos nos afastar um pouco dos textos motivadores, do texto de apoio, tá? O que a gente poderia pensar a respeito de argumentos aqui, ó? Veja comigo, eu anotei alguns meios, né? O que eu anotei aqui? Eu disse que o trabalho pode ser garantidor de subsistência. Eu disse que o trabalho pode ajudar e contribuir a pôr em prática uma vocação pessoal. Veja, eu não estou falando que o trabalho, ele deve promover hedonismo, satisfação pessoal e prazer. Ainda que, como dito no texto motivador, ainda que isso seja penoso para a vida do ser humano. Não é a qualquer custo. Eu só estou dizendo que o trabalho pode garantir para alguém pôr em prática uma vocação. Então, eu acho que é o meu caso. Eu não me vejo em outra área fazendo algum tipo de trabalho. Eu acho que eu realmente tenho uma vocação para isso. E gostam muito do que eu faço. Já compartilhei várias vezes aqui com vocês. Mas o trabalho, para muitas pessoas, ele representa uma garantia de status na sociedade. Confere. Ou o trabalho, para você, pode representar, por que não, uma espécie de extensão do seu estilo de vida. Aí a gente poderia falar de satisfação pessoal. Talvez não a mesma satisfação pessoal dita no texto, de contemplação, de não se importar com o renda. Não é isso. Mas uma espécie de extensão de estilo de vida. Um trabalho que garanta a você satisfação pessoal e prazeres. O trabalho, por sua vez, ele pode garantir experiências de lazer, de viagens e uma vida muito mais confortável em relação às experiências que você pode vivenciar. Porque você sabe, como diz uma célebre frase, você pode chorar na sua cama quentinha ou você pode chorar em Nova York. Então, se você acha que, segundo a tua visão, o trabalho pode oportunizar melhores experiências, a gente pode entender a nossa argumentação para esses vieses que a professora apresentou aqui. Por outro lado, o trabalho na sua vida, qual a sua visão acerca do trabalho, relembrando o tema, ele pode representar um catalisador de sonhos. Ou seja, é por meio do meu trabalho que eu alcanço determinados outros objetivos, incluindo sonhos, como carros, casa, bens, conforto ou viagens. Não necessariamente satisfação pessoal, mas sonhos, se for uma viagem que represente um sonho muito grande para você. E, por fim, olha só, quantas possibilidades de abordagem de tema. Isso se eu considerar o trabalho como um meio garantidor, ou que contribua para a concretização de alguma realidade da minha vida. Olha quantas vertentes a gente tem em termos de análise de tema. E, por fim, eu disse que o trabalho pode representar uma espécie de segurança financeira. Segurança financeira para o presente, essa já poderia ser uma abordagem, gente. Argumento 1 e argumento 2. Segurança financeira para o presente e para o futuro. No presente, você falaria do que a renda do teu trabalho, de repente, te proporciona? E, no futuro, uma garantia de conforto na velhice? Ou uma espécie de terreno bem sedimentado para os filhos? Entende? Então, veja, listamos subsistência, vocação, status, satisfação pessoal, experiências, sonhos e segurança financeira. Agora, eu vou compartilhar uma questão com vocês. O trabalho do professor, quando ele tem esse contato direto com os alunos, que é o meu caso. Eu tenho contato direto com os meus alunos, eu converso com eles, tiro dúvidas, chego junto. É, gente, é de um primor e é valoroso demais. Porque, quando a gente fala de redação, texto dissertativo, você faz um brainstorming de acordo com a tua vida, a tua realidade. E aí, quando você chega para um aluno, um aluno troca ideia com você. Isso é enriquecedor demais para a nossa profissão. Quando essa aluna compartilhou comigo essa prova, toda demarcadinha e linda, maravilhosa, ela fez dois apontamentos que ela utilizou como argumento, inclusive, na redação dela, e que eu achei, eu achei simplesmente brilhante. E eu não pensei da mesma forma que ela. De repente, você pensou, ela pensou no trabalho como fonte de renda, mas ela falou de minorias. E aí, ela falou do público feminino, né? É fonte de renda e fonte de subsistência, mas é a independência da mulher. Que se você fala, por exemplo, da cultura do patriarcado, hoje, mulheres que vêm no trabalho em um modo realmente de subsistência, já não estão mais subjugadas a uma cultura do patriarcalismo, em termos de dependência, às vezes não apenas financeira, mas aqui sim, porque a gente está falando de trabalho, mas uma dependência emocional do marido, do esposo, do seu núcleo familiar. Eu achei brilhante esse ponto de vista dela, falar sobre subsistência à vista de um rompimento, uma ruptura com uma cultura de patriarcado. Eu achei lindíssimo. Um segundo argumento que ela utilizou, que eu achei simplesmente brilhante também, foi em relação à própria sociedade, como os trabalhos, ainda que individuais, eles contribuem para melhorias sociais. E eu fiquei de queixo caído. Quando ela mencionou o trabalho de ONGs contribuindo para melhorias do próprio panorama social e ajudando as pessoas, normalmente, que estão em situações de extrema vulnerabilidade. Achei muito interessante essa perspectiva dela. E eu tinha feito já o meu brainstorm antes, porque eu falei com ela, na verdade, no dia depois da prova. E esse brainstorm eu fiz no próprio dia da prova de vocês, assim que eu soube tema de redação. E olha como a visão de vocês contribui e é enriquecedora. Então, não tome esse compartilhamento aqui de saberes como um gabarito, um sistema fechado de respostas. Não é isso. Uma própria aluna veio dizer para mim, os dois argumentos que ela utilizou não estão aqui. Melhorias sociais, aprimoramentos e suporte social em relação à subsistência atrelado, vinculado à figura feminina. Então, isso aqui é para que você consiga avaliar se você fez uma boa prova de redação, se o caminho era esse mesmo. Mas não entra naquela neura de, ai meu Deus, eu não escrevi isso, eu não falei sobre isso, porque um tema de redação abre precedente para várias outras interpretações, tá? Sobre repertório sociocultural, eu sei que você está pulando aí na sua cadeira. Ela usou dois repertórios que eu não utilizei aqui, eu não separei aqui. O primeiro deles, eu separei, eu acho que eu abriria minha redação falando sobre antropocentrismo versus etnocentrismo. Porque com o rompimento da cultura, do paradigma etnocêntrico, a gente tem no homem, agora, a luz e a vista do antropocentrismo, a gente tem a figura do homem no centro de todas as coisas, no centro de suas vontades. Então, até mesmo o trabalho, que antigamente era justificável por estar subjugado a uma figura divina, uma figura eclesiástica, o homem está no domínio e no controle das suas escolhas, das suas vontades, inclusive do trabalho que ele vai exercer. E aí, desse modo, o trabalho se torna imprescindível para o homem e torna o homem protagonista dessa escolha. Para qual objetivo, para qual meio esse homem vai utilizar o trabalho? E bom, já que estamos falando de repertório sociocultural, a própria Constituição Federal é, para a gente, muito norteadora nesse sentido. E no sétimo artigo, eu sei que tem mais artigos aí na tua mente, né? O que eu separei para a gente aqui foi o sétimo artigo da Constituição Federal, que diz assim, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social. Dois pontos. E aí ele começa a listar vários direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Mas nesse sétimo artigo, a gente já observa que o objetivo do trabalho é melhoria de condição social. Isso poderia entrar para legitimar alguma argumentação sua ou até como uma espécie de contra-argumento, né? Falando do panorama brasileiro, de que muitas vezes o trabalho, ele garante apenas o básico, né? Para a própria subsistência básica mesmo e não necessariamente contribui para a melhoria, como diz o sétimo artigo da Constituição, melhoria da sua condição social. Eu falei agora há pouco do hedonismo. Eu acho que eu falei na introdução, se não me engano, né? Mas como não pensar em hedonismo se a gente fala de um trabalho que é uma extensão do nosso estilo de vida, né? Afim de promover uma espécie de satisfação social também, pessoal, perdão, também, no trabalho. Por que não? Então, o hedonismo, a luz da filosofia, é justamente isso. É colocar o prazer do ser humano no centro do seu universo. Então, até o trabalho, conforme a filosofia hedonista, né? Conforme essa premissa filosófica, até o trabalho pode garantir para o ser humano, por que não? Então, satisfação pessoal, e por que não utilizar conceitos de capitalismo e de socialismo? Se a tua renda e o teu trabalho é um meio para você atingir determinado objetivo, isso existe, essa possibilidade existe, graças ao sistema monetário, que é capitalista, pelo menos na nossa realidade e no nosso país, entende? Então, a própria menção ao sistema capitalista dentro da nossa realidade é um repertório sociocultural que eu sei que você tem e que não é difícil de você encaixar, por exemplo, em nenhum desses argumentos aqui. Se você fala de subsistência, se você fala de oportunizar experiências, o trabalho oportunizando experiências, sendo um catalisador de sonhos, sendo segurança financeira, tudo isso graças ao sistema capitalista. Segundo o sistema capitalista, quanto mais você trabalha, mais você tem. Se a gente fala de segurança financeira, o que veio à minha mente é a própria CLT. Eu sei que vocês estudam bastante legislação para a prova da Aleno, entende? Então, se trata de você utilizar a seu favor aquele conhecimento que você tem. Eu não sei se você tem conhecimento aprofundado em relação à CLT, por exemplo. Não é isso, mas eu sei que você tem esse repertório sociocultural. Vai me dizer que você nunca foi contratado nesse regime aqui da CLT? Entende? Então, a gente poderia falar de CLT como garantia de segurança financeira ou, pelo menos, como uma tentativa de garantia de segurança financeira. A gente poderia falar, como repertório sociocultural, da importância de Getúlio Vargas, porque foi o presidente pioneiro em relação à garantia de direitos trabalhistas. A gente pode falar do próprio sistema previdenciário, que teve reforma bem recente. Aí, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Assuntos polêmicos. CLT, Getúlio Vargas e direitos trabalhistas e reforma previdenciária. Por mais que você não concorde com determinados repertórios socioculturais para legitimar e isso te cause um certo estranhamento, esses repertórios você tem e eles caberiam perfeitamente aqui nessa redação, ainda que em forma de contra-argumento. Você poderia dizer, por exemplo, que o sonho de muitos brasileiros, que o trabalho representa para muitos brasileiros uma segurança financeira para o futuro. Aí você não vai falar necessariamente, por exemplo, do sistema previdenciário como a solução dos problemas do brasileiro no futuro. Mas isso pode entrar com uma crítica em relação ao sistema previdenciário, dizendo que ele não necessariamente beneficia a todos os brasileiros e que, embora esse seja o objetivo, o princípio do sistema previdenciário, ainda assim, muitos brasileiros futuramente estarão em situação de vulnerabilidade, entende? Então, a própria CLT, o Getúlio Vargas, né? Então, ponderem o seu discurso do sistema previdenciário, muitas vezes eles não necessariamente vão somar e vão legitimar a sua argumentação, mas pode ser um repertório que entra como forma de contra-argumento, tá? Se estivermos dissertando a respeito de trabalho e satisfação pessoal, qual a sua visão acerca do trabalho? Ah, o trabalho é importante para garantir também satisfação pessoal. E a gente não poderia falar de síndrome de Bornau? Quantos são os profissionais que estão extremamente estressados e estafados, não necessariamente apenas por uma questão de sobrecarga de trabalho, né? Que a gente sabe que isso ocorre, mas por uma questão de insatisfação pessoal também, né? Então, poderíamos utilizar a síndrome de Bornau como uma espécie de gatilho para profissionais que muitas vezes buscam apenas o lado financeiro, né? Uma fonte de renda ou um excelente status social, mas que não tem minimamente uma satisfação no trabalho. Porque o trabalho, né? Quando você gosta daquilo que você faz, minimamente ele se torna prazeroso. Ainda que seja trabalho e você tenha tantas outras questões e responsabilidades para cumprir e para dar conta, entende? Mas a síndrome de Bornau, ela pode ser, pondere a sua linguagem, ela pode ser ocasionada justamente por uma falta de satisfação com o próprio trabalho. Por fim, veio um filósofo à minha mente e eu também sei que pelo menos alguma vez você já ouviu falar na sua vida sobre Maquiavel. E ele diz o seguinte, não é uma citação, tá? Os fins justificam os meios. Você já ouviu isso na sua vida? Ah, os fins justificam os meios. Isso não é uma citação, tá? Não existe essa citação. Pra você colocar isso no teu texto entre aspas, isso é uma premissa filosófica, é a visão dele. Então, para você atingir, alcançar determinado fim, determinado objetivo, ele leva isso para a parte política, mas não apenas para a parte política, né? Esse vale tudo aí. Nas próprias relações, ele diz que os fins, o teu objetivo, a tua finalidade, justifica o meio que você utiliza, o instrumento, o modo como você age pra alcançar esse fim, esse determinado objetivo. Então, se você mencionar Nicolau Maquiavel na sua redação, o ideal é que você não traga isso em forma de citação, porque não é, tá? É uma falácia isso. Eu espero ter contribuído pra ampliar a tua compreensão a respeito desse tema. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Por outro lado, também não é o tema, assim, mais tranquilo do mundo, né? Tranquilo seria, como eu falei no início da nossa aula, se fosse pra você fazer apontamentos negativos em relação ao próprio mercado de trabalho. Entende? Então, eu entendo que esse tema é um pouco desafiador, mas ele não é tão difícil assim. O que você tem que fugir, na verdade, é de uma argumentação extremamente subjetiva, porque corre risco até de você se distanciar e tangenciar o tema. Espero que você tenha gostado. Curta o vídeo do Estratagema. Estratagema, compartilhe, salve pra assistir mais tarde, novamente, compartilhe com os coleguinhas. Siga o Estratagema nas redes sociais, lá no Instagram tem conteúdo de valor e matrículas abertas para concurso da FGV, para turmas militares também. Olha aqui, ó, um beijo, até breve, boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.